Oi, eu sou o SuperHan e hoje eu vou jogar um jogo que eu queria muito jogar, RacketFest. Antes de começar o vídeo, deixa um joinha, um likezão e se inscreve no canal, compartilha aí pra ajudar esse canal a crescer, hein? Esse jogo é um jogo, tipo como se fosse um festival de carro velho, então é uma pista de corrida e você pode correr, pode bater nos outros, então é uma terra sem lei na corrida. Eu queria muito jogar esse jogo, então eu vou fazer aqui minhas primeiras impressões, apesar que eu já abri o jogo, joguei uma corrida, pra ver se funcionava o volante, mas eu tenho umas coisas pra falar e bora pra esse vídeo. Tá, aqui tá o jogo, press, pra começar. Então vamos lá, vamos começar com o modo carreira. Ah, o modo carreira tem o World Masters e a corrida de... Ah não, aqui é o normal, beleza. Tem vários tipos de corrida. Vamos começar com esse aqui. Tá, o evento... Arena de Demolição, tá, ainda é um jogo de Demolição. Então eu posso ver o evento, tudo, tá. Será que eu preciso comprar o carro? Tá, agora eu não sei. Eu tô com uma coisa aqui que não é muito indicado nesse jogo. Pelo menos não pra negócio de simulação, que é jogar de volante. Ah, agora eu consigo mexer no carro. Tá, aqui tem os negócios. Colocações não adianta, dificuldade, sei lá. Vamos só jogar. É, vamos, 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 vamos tentar. Ele tem marcha, ele deve ter só o primeiro isso aqui. Não, tem segunda, velho. Quem tem que fazer esse arco tem que bater só. É, já jogou, vamos embora. Tá, com medo, eu volto. Ó, ele se atravessa, mas quando você volta ele mais o volante. Apesar que esse aqui tá mais legalzinho de jogar. Quando ele se atravessa, ó, você volta, o volante ele volta. Ou na corrida, você não pode voltar o volante. Vamos, gente, eu preciso achar alguém. Aqui, aqui, aqui. Ai, quase tirou o carro. Ah, me tiraram. Será que eu, acabou, ia com medo pra mim? Ou eu volto com... Deus, tua, três adversários. Meu irmão, Deus, teu, três adversários. Eita, como é que faz pra... Ah, dá pra resetar. Beleza. Ah, tem vida. Bacana. Ó, tá... Ai, eu me matei. Quando você deixa voltar demais o volante, ele não simplesmente volta. Ele... Ele se atravessa, você tem que manter, ó. Aí, boa. A parte da header, olha pra trás, é legal. Tipo, quando você atravessa o carro aqui. Eu tenho que tentar fazer aqui agora. Se atravessa o carro, você só deixa ele reto. Aqui, ele rodou. Então, o carro de verdade... Cara, eu vou dizer que as primeiras emoções que eu tive jogando a corrida, já vão estar se aplicando aqui, agora. Mas é bem... Bem pra eu colocar reto agora. Ah, não. Nossa, o motor danificado. Aí, não. Nossa, eu tenho certeza de adversário. Eu não destruí nenhum. Nossa, vai... Ah, errei. Não, não me bata, não me bata. Aqui, você é parado. Vai, cara. Boa. Boa. Se precisar, andar de reto, os carros devem ser muito ruim. Porque você não vê nada. Só vê, tipo... Ah, quase bati. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem 30 segundos, para destruir alguém. Não, não fui eu, eu vi. É muito engraçado, porque aqui você... Fica o... Ah, rodou danificado. Tá, 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 tá. Aqui na ré, você... Você vira um palco ao contrário. Isso é muito tipo estranho, lembrado. Pra cá. Vamos, vamos, vamos. Bata alguém aqui, 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 aqui. Boa. Vamos lá. Mais pra cá, então vai... Ah, eu precisava de mais um pouquinho de ponto para... Ah, e o cara me tirou. Terminei em segundo, quase foi em primeiro. Porque pelo jeito aqui é por pontos. Desafio fracassado, mas eu fiquei em segundo. Ah, o cara foi no que destruiu alguém. Não tem ponto, não tem nada. Não entendi muito bem, devia ter... Sei lá. Alguma coisa para fazer. Tipo, eu fiquei em segundo, mas com o mesmo tanto que a galera. É... Não. Essa corrida de demolição é... É muito estranho, assim. Que por mais que seja legal a corrida de demolição, ele... Sei lá, tipo, ficar correndo atrás dos caras, batendo... Na minha ideia, assim, vou jogar a corrida de demolição muito legal, muito legal, mas na hora que você vai jogar... Aqui, será que é a mesma coisa? É, a mesma coisa. Eu preciso destruir três, então... Caso do Marcos já deu dano, destruiu pelo menos três. É bem ruim destruir a galera aqui. Vamos ver outra coisa. Então, aqui tem um Demolition Derby de carro... Essa aqui é uma corrida de demolição, uma corrida de demolição... Por que que fica... Ah, essa aqui acho que eu não posso correr. Aqui, você não tem ganha, você ganha um carro. Você tem outra serena da menos. Você já vai abandonar? Sim, nós queremos testar. Vê como é que funciona isso aqui. Aí eu contra o cara, se eu ganhar, eu ganho o carro dele. A classe dele é bem maior que a minha. Ah, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é um jogo que eu sempre olhava nisso e falava... Cara, eu quero muito jogar esse jogo. Deve ser muito legal sentar na curva, se atravessa. Tipo, vai meio que drift e tal. E... A hora que eu comecei a jogar, eu vi que não era bem assim. Ele parece ser um jogo mais pra controle que pra volante. Mas... Olha o som que tá atrasado. Nossa, tá tipo um som com o social automático. Ó, tá vendo? Se volta o volante, deixa o volante reto. Voltar um pouquinho só. Isso é muito estranho, porque ele é arcade isso, né? Ó. Então... Demora muito pra aprender isso. E até aprender você se bate um pouco. Eu só ando usando o jogo pra sempre, só por baixo. Ah, aí você tá vendo? E... Eu não consigo pegar ele. Não dá mesmo. Eu vou voltar muito pouco o volante. E eu já quero voltar tudo o volante. É. Vamos colocar ele numa corrida correta. Eu acho que tem que precisar melhorar um pouco o carro pra jogar contra ele. Porque a gente tem o carro, e a classe do meu... O dele é C-121. O meu é D. Tá, aqui na oficina, aqui você consegue comprar carros. Ele tem alguns carros pra você comprar. Não sei por que essa demora. Mas... Ele tem vários tipos de carro. Tem uns carros bem legais. Eu acredito que... Eu provavelmente tenho que jogar, mas eu vou pegar o controle do Xbox pra continuar esse jogo. Apesar que eu quero muito aprender a jogar ele com o volante. Mas o meu medo é... Eu começo a... Ó, Bulldog. Eu começo a pegar a mania de jogar ele aqui. E a hora que chega nos outros jogos, eu... Eu tô com... Então eu tô viciado nesse jogo aqui. E não consigo fazer as coisas do jogo. Nos outros jogos. Aqui tem melhoria. Você pode mexer em motor. Eu acabei de... Comprar alguma coisa. O que que é isso aqui? É, tá aumentando, mas é... Ah, custa dinheiro. Então eu já gastei dinheiro. Hum, legal. Então eu preciso mexer um pouco pra ganhar aquela corrida lá. Que é essa aqui que eu tô, né? Na verdade. Vamos aí. Dá pra jogar em multijogador. Esse torneio... Eu nunca entrei. Ah, tem cara de ser tipo um competitivo. Aí loja DLC. Ah, aqui tem eventos personalizados. E aqui é o que nós estamos jogando, que é esse aqui. Então tem bastante... Tem uns eventos legais que é de... Esse aqui, ó. De correr de caminhão. Tem umas coisas que parecem bem legal. Vamos colocar num jogo de... Demolation Race. Isso. Esse aqui é a galera. E vamos tentar uma dessas. Eu tô colocando o jogo mais pra vocês verem como é. E eu conheci um pouco do jogo. Provavelmente eu vou perder muito. Porque eu estava jogando a Santa Corsa até agora um pouco. E... É meio diferente. É muito diferente. O jeito de você frear. O jeito de você entrar. A Santa Corsa. Tipo, principalmente eu que faço o drift. Na hora que você atravessa o carro. Você vira totalmente o volante. Eu tô brincando com ele. Aqui, tipo, você tá virando pra direita ou pra esquerda. Na hora que o carro se atravessou ou saiu de lado. Você achou o volante reto. Quando você vê que ele tá se perdendo um pouco a traseira. Você volta um pouquinho pro outro lado. E ele conserta. Então é bem... É bem diferente. Olha lá. Tipo, mas é legal de ver isso. Um monte de carro. Tudo aí. Vamos... Pode bater. Você pode... Não tem aquela... O cara em toda a corpície entra de lado nele. Vai. Só que o carro quebra. Vai. Tem que esperar carregar. Olha lá. É legal de ver. Não sei como dizer que não é. E o meu freio de mão do simulador funciona. Nossa, você já vem aqui batendo e já bate. Tá, dá pra ir crescendo. Olha, tá vendo? Se me deixa o volante reto, volta um pouquinho e é de boa. Só que aqui os caras podem ter rodado. Você pode rodar ele. Você tá tomando muito cuidado com isso. Isso é o jogo. O cara freou pra eu não bater nele. Eu jurei que ia fazer a firma nele. Ele freou e eu quase passei reto. Eu vou frear com você, cara. Eu vou frear com você, cara. É, não precisava disso, mas voltei demais o volante. Não pode isso. Aí eu acabei com a minha boa corrida. Aí o cara me bateu. Isso é um grande problema. Não é problema. Não parece aí, mas pra mim até ela ficar piscando aqui é horrível. E se o cara te bater, te bota fora da corrida e é isso aí. Você não pode fazer nada a não ser recuperar o lado de novo. Boa, conseguimos manter. Ai, tentei tirar o cara. Quase eu potei de novo. Vou dar uma puxada na frente de mão aqui. Ah, não. Não, não, não. Vamos tirar a corrida. Ah, conseguimos voltar. Master, boa. Esse cara tá achando todo mundo a corrida. É a última volta, cara. Ah, o freirão dá uma juvinha. Não, faz a curva. Coloquei em 10. É, a gente saiu de segundo pra 10. Fazer isso aí. Nossa, a melhor volta foi 49. A melhor volta do cara foi 47. Mas tirando essa aqui de 47, ela tem uma 48, 48. É, tá. Nossa volta não foi nenhuma tão boa assim. Considerações do jogo. Eu acho que o jogo é muito legal. Tipo, a proposta de você correr e bater é legal. Mas é muito decepcionante saber que a qualquer momento você tá em segundo igual eu tava ali. O cara vai te enrodar e já era. Você vai voltar lá pra trás. Então eu acho que um jogo desse tinha que não só jogar com 3 voltas. Se você não quer ficar dando restart, você tem que colocar muito mais voltas. Pra se divertir, cara. Mas é um jogo bem divertido. No volante ele é ruim de jogar, mas é aquilo que tu falei. A primeira vez que eu joguei, eu falei, cara, esse jogo não é feito pro volante. Agora eu já joguei e já comecei a me acertar mais com o volante. Entrando nas curvas ali, puxando o freio de mão, ele vai indo. Ele tá com o controle de tração, tá com o controle de estabilidade. Tentei tirar pra ver, mas... Sei lá, o jogo é muito... O jogo é muito arcade, então ele acaba não te entregando o que você quer. Às vezes assim ele tá entregando mais a parte de se atravessar ali. Você voltar um pouquinho, um pouquinho. E ele consertar. E a hora que você atravessa muito, você dá aquela voltada e já volta. À medida que você vai se acostumando com o jogo, você vai começando a gostar do jogo. E provavelmente eu traga uma série, pelo menos uma vez por semana. Eu vou jogar aqui. O que eu vou fazer agora, esse resultado, eu vou correr as corridas de novo, fazendo vídeos de uma série do jogo. Começando desde o começo da sua carreira. Mas eu vou tentar fazer o quê? Ficou em nono? Deixa em nono. E tentar como se fosse de verdade. Então essa vai ser a próxima série que vai ter pelo menos uma vez por semana. De repente tem que estar duas vezes por semana esse daí. À medida que eu vou jogando, eu vou colocando aqui. Então deixa o like, curta, comenta, compartilha para mais vídeos igual a esse. Ajuda a fortalecer o seu canal. Valeu, falou, tchau.